Padrões e interoperabilidade explicadas na saúde digital. Quando se fala de saúde digital, os termos padrões e interoperabilidade são frequentes. O que significam? E por que são importantes? Será que estes processos tecnológicos abstratos podem mesmo ajudar a salvar vidas? Responderemos a esta pergunta em três partes. Primeiro, veremos um estudo de caso para explorar porquê é importante as aplicações de saúde digital comunicarem umas com as outras. Em segundo lugar, veremos como ligar aplicações de saúde digital através da integração leva a uma considerável escabilidade de custos e desafios de gestão. Em terceiro lugar, vamos mostrar como superar estes desafios através de padrões e de interoperabilidade. Vamos começar com a parte 1, o cenário de estudo de caso. No país fictício da Onessa, Lucy, a responsável nacional pela imunização no Ministério de Saúde de Onessa e Isaac, o gestor de saúde do Distrito de Mambaia, estão a planear uma campanha de vacinação infantil para aumentar os números de vacinação infantil a nível nacional. Lucy foi colocada no comando da gestão da campanha nacional em todos os distritos. Ela começa por trabalhar no distrito mais populoso primeiro, o Distrito de Isaac, em Mambaia. O Distrito de Isaac inclui algumas zonas rurais, alguns centros urbanos menores e nesta campanha ele terá de imunizar as crianças em todas as áreas do seu distrito, através de estabelecimentos e unidades móvel de saúde. A Lucy visita o Gabinete Distrital de Saúde de Isaac para ajudar a reunir as informações de que precisa para fazer o planeamento distrital da campanha de imunização infantil. Eles querem usar dois parâmetros para auxiliar no planeamento. O primeiro é que precisam de saber quantas crianças precisam de ser vacinadas. O segundo é que precisam de saber de quantas vacinas Isaac dispõe atualmente em cada local de prestação de serviços. Se não puderem comparar estas informações, podem requisitar vacinas insuficientes para as crianças do seu distrito, pondo as suas vidas em risco. Estes dois parâmetros existem em duas aplicações de bens mundiais diferentes. A Open LMIS, uma aplicação de cadeia de abastecimento, e DHIS-2, uma aplicação distrital de informação sobre saúde. A Open LMIS pode dar-lhes uma visão de cadeia de abastecimento de quantas vacinas estão disponíveis para ser usadas e onde estão armazenadas. O DHIS-2 pode dar-lhes uma vista de número de crianças na área de captação do distrito que são elegíveis para vacinas. Mas eles não conseguem ver estas informações em conjunto porque estão em duas aplicações diferentes. Atualmente, para analisar os dados neste formato, é necessário um trabalho manual significativo. E mesmo assim, por vezes os conjuntos de dados não se alinham devidamente, resultando em informação menos fiável e sujeita a erros. No final, todo este esforço estudioso leva um tempo excessivo de gestão e limpeza de grandes conjuntos de dados, muitas vezes imprecisos, e pouco tempo para tomar decisões baseadas em evidência que salvam vidas. Por que é que estas duas aplicações não podem trocar automaticamente informações entre si? Bem, quando o Open LMIS diz ao DHIS-2 que existem 5 vacinas DPT na clínica Mambai este mês, o DHIS-2 não consegue entender as mensagens partilhadas do Open LMIS, porque usam vocabulário e gramática diferentes para descrever os mesmos valores de dados. Então, como podemos ajudar pessoas como o Isaac e a Lucy a conseguir que estes sistemas se comuniquem? Vamos explorar isso a seguir. Na parte 1, vimos os desafios dos gestores de sistema de saúde a tentar fazer funcionar as aplicações de saúde digital para os seus programas de saúde e deixámos a Lucy e o Isaac tendo dificuldades para fazer as suas aplicações trocarem dados. Agora, na parte 2, vamos ver a forma como Lucy e Isaac inicialmente tentam resolver este desafio de intercâmbio de dados, mas enfrentam problemas como esta abordagem mais tarde. Ao falar com a equipa de programação do Ministério, Isaac e Lucy descobrem que podem integrar diretamente as duas aplicações, DHIS-2 e OpenLMS, para permitir a comunicação de dados. Eles explicam que, para integrar as duas aplicações, têm de escrever código personalizado entre as aplicações para traduzir os dados que estão a ser descritos por cada aplicação, usando uma ligação bidirecional. Isto parece uma boa estratégia para resolver este simples caso de uso. No entanto, Isaac não se limita a gerir a imunização, mas todos os programas de saúde do seu distrito, muitos dos quais são suportados pelas suas próprias aplicações, que poderiam beneficiar de comunicar entre si. E Lucy não trabalha apenas neste distrito, mas gera todo o Programa de Imunização Nacional e ela precisa que outras aplicações dos distritos sejam capazes de comunicar também. Então, Lucy e Isaac perguntam à equipa de programação sobre integrar as suas outras aplicações. Ao trabalhar com a equipa na integração do conjunto maior de aplicações, encontram novos desafios. Quando ligaram apenas duas das suas aplicações, o OpenLMIS e o DHIS2, precisavam apenas de uma ligação bidirecional para trocar dados, por isso o custo era baixo. No entanto, o problema agrava-se quando se adicionam mais aplicações. Quando adicionaram um quarto sistema, precisam de manter seis ligações bidirecionais e um quinto requer dez. Se uma aplicação mudar, todas as outras aplicações precisam de mudar também. Uma vez que agora estão ligadas, isto é extremamente caro e rapidamente consumirá todo o orçamento que dispõem. Por que é que o custo e a complexidade aumentam tão significativamente com cada aplicação adicional? A equipa de programação explica que isto se deve a um problema conhecido como o problema do custo quadrático, com o nome do conceito matemático que ilustram aqui. O número de ligações bidirecionais aumenta de forma quadrática, não linear, com cada integração de uma nova aplicação. Quando há um país com tantos sistemas como o Nessa, no momento em que forem necessárias mais de três aplicações, o custo e a complexidade aumentam muito mais depressa que o número de aplicações de saúde digital que está a tentar ligar. Tem de ver uma maneira melhor. A integração não é sustentável. Escrever software para ligar as aplicações ou integração pode permitir ligar as aplicações, mas ainda assim haverá o problema do custo quadrático. Existe uma maneira de fazer comunicar entre si aplicações múltiplas, que aborda o problema dos custos quadráticos? Sim, iremos explorar isto na parte seguinte. Agora, na parte 3, vamos ver como Lucy e Isaac aprendem sobre investir numa abordagem que aborda estes desafios e permita múltiplas aplicações trocar em dados. A equipa de programação explica que a solução são padrões e interoperabilidade. Primeiro, mostram a Lucy e Isaac quais são os padrões e depois explicam-lhes como isto vai ajudar com a interoperabilidade. O que são padrões? Em software, os padrões são um conjunto de regras que permitem partilhar informação de forma uniforme e consistente entre aplicações. São aprovados e publicados por uma organização oficial autorizada. Como os sistemas estão atualmente configurados? Para a campanha de imunização de Lucy e Isaac. O OpenLMIS e o DHIS-2 não conseguem comunicar-se um com o outro. Lembre-se, o DHIS-2 tem tentado fazer uma simples pergunta ao OpenLMIS. Quantas vacinas DTP há na clínica de Mambaia este mês? Mas não se consegue entender sem um conjunto comum de padrões. A equipa de programação orienta Lucy e Isaac sobre a importância de dois tipos específicos de padrões para permitir a interoperabilidade semântica e sintática. Padrões que ajudam as aplicações a estabelecer um vocabulário comum são conhecidos como padrões semânticos. As duas aplicações que Lucy e Isaac estão a usar na sua campanha de imunização precisam de concordar em duas listas de vocabulários para as aplicações conseguirem comunicar. Uma para as vacinas e uma para os estabelecimentos. Por exemplo, o padrão semântico para se referir à vacina DPT é Vax-DPT. Para o estabelecimento Mambaia é o estabelecimento 145. Assim que concordarem num padrão semântico, ambas usam os mesmos termos para descrever a mesma mercadoria. Quando o DHI2 pergunta ao OpenLMIS, quantas Vax-Vacinas DPT estão no estabelecimento 145 este mês? O OpenLMIS responde ao DHIS2 com uma pergunta. O que quer saber sobre Vax-DPT e o estabelecimento 145? Com padrões semânticos, mesmo que ambas as aplicações usem agora as mesmas palavras, o OpenLMIS ainda não entende o que está a ser perguntado. O OpenLMIS pode compreender o vocabulário de Vax-DPT e estabelecimento 145, mas não como se relacionam. Saber o que os termos significam não é suficiente. Assim, a equipa de programação explica à Lúcia e ao Isaac que estas aplicações também precisam ter uma gramática comum para comunicar significado. Os padrões que o fazem são conhecidos como padrões sintáticos. ajudam a determinar como as palavras se combinam. A equipa de programação mostra à Lúcia e ao Isaac o que acontece quando ambos têm padrões semânticos e sintáticos. Com ambos os padrões implementados, as aplicações DHIS2 e OpenLMIS podem partilhar dados automática e facilmente. Quando o DHIS2 pergunta ao OpenLMIS quantas Vax vacinas DPT há no estabelecimento 145, o OpenLMIS pode verificar e responder ao DHIS2 com os dados. Há 5 Vax vacinas DPT no estabelecimento 145. Agora que Isaac e Lucy compreendem os padrões, têm de determinar todos os diferentes padrões semânticos e sintáticos que gostariam de adotar em Onessa. A equipa de programação explica que investir em padrões tornará mais fácil e mais rentável permitir a interoperabilidade entre todas as suas aplicações de saúde. A interoperabilidade é a capacidade de múltiplas aplicações comunicarem entre si, acedendo, trocando e utilizando os dados de uma forma coordenada para alcançar os objetivos de saúde. Para assegurar a verdadeira interoperabilidade em grande escala entre todos os seus sistemas, Lucy e Isaac aprendem que precisam de investir num componente conhecido como Intercâmbio de Informação em Saúde. O Intercâmbio de Informação de Saúde, ou H e E, é parte da arquitetura organizacional de um país que liga múltiplas aplicações e permite que elas se movimentem dados entre si, usando normas agrupadas para dar orientações de implementação aos programadores de software. Esta abordagem resolve o problema de custo quadrático. O Open H e E é um exemplo de tal arquitetura. Uma das coisas que os IHE fazem é armazenar listas de termos e conceitos, mapeando como estas listas se relacionam umas com as outras entre diferentes aplicações. Os padrões tornam mais fácil este processo de mapeamento. O H e E recebe os dados de cada uma das aplicações e mantém um registro de como se relacionam e traduzirá entre as diferentes aplicações em tempo real. Isto permite três ou mais aplicações comunicar através do nosso IHE como um tradutor central. Agora, qualquer nova aplicação, se for adicionada, só precisa de ser capaz de comunicar com o H e E. E se uma aplicação mudar, só o H e E precisa de ser atualizado, enquanto todas as outras aplicações ainda conseguem comunicar. Esta é uma forma de reduzir custos e evitar custos quadráticos que vimos na parte 2. Agora que Isaac e Lucy compreendem como os padrões permitem as aplicações comunicar, tanto o vocabulário como a gramática, e que um H e E permite que muitas aplicações troquem dados facilmente de uma forma económica, querem investir na criação e estão prontos para aprender mais como componentes da arquitetura H e E podem interagir com as aplicações. Assim que souberem disto, podem trabalhar com o responsável de saúde digital do MS para garantir que o mapa de investimento do seu H e E nacional satisfará as suas necessidades. No ano seguinte, quando Isaac e Lucy precisam de fazer o planeamento, podem puxar os dados que precisam dos diferentes sistemas em conjunto. Isto permite que eles vejam quantas crianças precisam de ser vacinadas, quantas vacinas têm disponíveis e quantas precisam de encomendar. Com as suas aplicações ligadas, Isaac e Lucy podem assegurar que todas as crianças do seu distrito e país são vacinadas e podem crescer saudáveis. Além disso, ao utilizar um H e E para ajudar a interoperar as aplicações, os dados mostram-lhe tendências a nível populacional, que não conseguiam ver antes e agora podem rapidamente tomar decisões baseadas em evidência que têm impacto nas vidas em cada distrito, em cada faixa etária e em cada ponto do percurso de saúde. Acesse o nosso site www.academy.com Acesse o nosso site www.academy.com Obrigado.